É só... ...mais... 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 Ah... 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 Fala com a gente que é a sua, Nath E a sua, Isa O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar pra vocês o que pode estar acontecendo entre eu, nu e ta-kyang Sim, gente, mas antes de mais nada, por favor, se você chegou nesse vídeo, já se inscreve nesse canal Todo mundo aqui sabe que no K-Pop sempre no final do ano a gente tem essas revelações aí de possíveis casais Então vai até o final pra você entender mais ou menos o que que tá sendo levantado E já se inscreve Sim, é muito importante pra gente que vocês se inscrevam no canal O alcance tá bem ruim e a gente precisa da ajuda de vocês pra gente conseguir chegar a 200k Então por favor, já deixa o seu like, já engaja, deixa um comentário Uhum... NatizaTV rumo aos 200k, gente Então é isso, amamos de vocês e bora pro vídeo Gente, vocês sabem como os K-Nads são, né? O povo da Coreia Qualquer suspeita, qualquer coisa, eles já cismam com tudo Então a gente precisa que vocês coloquem isso na cabeça pra gente começar esse vídeo Quem tá levantando essas posições agora tem começado a chegar aqui no stand twitter do ocidente Mas esses indícios e suspeitas começaram lá na Coreia Ou seja, não é coisa de NatizaTV Não é a gente que viu e achou, meu Deus, vamos falar sobre Vamos falar sobre, nossa, que chip mais lindo do mundo Foi uma discussão que começou na Coreia com os K-Nads falando E aí foi uma discussão tão grande que chegou do lado de cá Então eles estão linkando uma possibilidade de algo acontecendo Entre Dahyan e o Uhum E a gente vai contar pra vocês da onde que surgiu essas suspeitas Dar uma olhada nos indícios E contar pra vocês a história deles Do princípio até agora, pra vocês entenderem mais ou menos Por que a galera tá levantando isso de novo Antes de tudo, pra quem não sabe quem são os dois à frente dessas suspeitas O Uhum é o cantor e ator sul-coreano Um dos maiores visuais da Coreia inteira e integrante do grupo Astro Já Dahyan é uma das rappers de nada menos que o Twice Um dos maiores grupos da história do K-Pop E o chip começou a ser discutido quando eles participaram em 2016 Do programa da NBC, The Imaginarium Que eles participaram de um quadro onde eles recriaram a cena de Dorama Num quadro chamado Respostas que nos fazem vibrar E o mumbim do Astro também tava no meio E o interessante desses programas é que os espectadores Eles vão tomando amor pela interação que eles estão assistindo ali Eles vão vendo as pessoas se tornando mais íntimas O primeiro opá que ela falou pra ele Porque ele é mais velho que ela, foi muito bonitinho As pessoas começaram a se encantar pela química que os dois tinham ali em cena O interessante de todo esse processo é que ainda é um programa de televisão Então no final eles vão entregar pra gente aquele sketch divertido ali dentro do Imaginarium Mas o Imaginarium é um programa de variedade como qualquer outro Com dois entrevistados da vez, que no caso é a Dahyan e o Elnu E tinham outros casais, outros atores, outras personalidades da mídia Homens e mulheres ali sendo pareados também Ao final de todo esse processo criativo Pra no final eles entregarem esse mini-drama pra gente Eles também tiveram tipo meio que um popularity contest ali Tipo pra ver quem que era o casal que tinha entregado mais química E adivinha quem foi? Estou rentável Avanço 其實 O que que as David Serrana Que não é nada positivo. A gente amando a interação zero hate. Zero, zero. Sim, esse vídeo tem mais de 17 milhões de visualizações e zero hate. Inclusive a galera falando assim, amei a interação dos dois, que coisa fofa os dois são tão tímidos juntos, muito legal ver os dois saindo da casca. Por que a gente não dá uma temporada de We Got Married pra eles ali em 2016 enquanto essas coisas no K-pop ainda eram difundidas e discutidas. Depois disso o Chip e da Nu continuam tendo uma atração bem legal no K-pop, inclusive era a época que eu tava conhecendo ali Astro e Twice, e eles falavam bastante até da interação desses dois como uma interação positiva pros K-netizens, né, pras galera que vive na internet, que pode, como todo mundo sabe, ser bastante tóxica. Mas ao longo dos anos, como a interação dos dois, tipo, não acontecia mais, não existia mais, pelo menos a público pra gente poder ver, o Chip foi dando uma esfriada, tipo, as pessoas pararam de falar da interação porque não tinha mais interações pra falar sobre. Só que esse ano os K-netizens começaram a perceber alguns indícios ali que eles começaram a suspeitar de que eles poderiam ser um casal. Mas pra isso, antes a gente tem que explicar uma palavrinha pra vocês, chamada Love-stagram que simplesmente significa a junção dessas duas palavras famosas, que é Love e Instagram e na Coreia, a gente já falou isso aqui incansáveis vezes que existem essas coisas de couple outfits, existem essas coisas de fotos igual de casal tem photoshoot de amor tem emoji pra todo lado e essas coisas, apesar da nossa cultura, a gente falar ai gente, para de exagerar, a gente tem que tentar pensar e visualizar essas situações como uma pessoa coreana. A gente não pode levar o que a gente sabe enquanto cultura brasileira pra essas interações. porque são culturas completamente diferentes nós temos amigos que a gente fez na Coreia que a gente segue no Instagram até hoje e a gente percebe isso na nossa timeline é cheio disso tipo, de coisas de casal de photoshoot de casal couple outfits inclusive o chefe sabe o chefe? Inclusive o chefe da história, a primeira história da Coreia e tal que a gente falou ele é uma das pessoas que mais faz Love-stagram que eu já vi. Ele faz Love-stagram demais parece direto na nossa timeline então é uma coisa que os coreanos fazem mesmo. Não é nossa cultura, mas é total a deles. Por isso que a gente acha estranho Ah tá, esquece que eu faço um chip em tudo mas os keyneres levantam essas coisas que pra eles isso não é força chip, pra nós pode ser pra nós pode ser. Se eu tirei uma foto atrás do mesmo cenário de uma pessoa, não quer dizer nada mas pra eles tem um rolê aí e os keyneres começaram a juntar indícios esse ano, linkando de novo e quando a galera começou a perceber que eram pessoas que já havia sido um chip no passado não pareceu a ideia ou a teoria mais absurdada absurda de todas, entendeu? por isso que o trem começou a ganhar muita atração até que vários canais e vários tiktokers e várias pessoas dentro da internet coreana e agora mais no ocidente estão falando sobre inclusive o primeiro lugar que viralizou isso foi numa conta de tiktok coreana onde a pessoa aponta os indícios ela mostra os indícios e todo mundo ficou ó, meu deus meu deus e a gente vai contar pra vocês o que que tá acontecendo e esse vídeo mostra diversas fotos de fundo igual elas supostamente aparecendo no set de filmagem dele com a mesma roupa que ela tava no mesmo dia eles usando roupas iguais, tudo igualzinho outro indício muito grande foi agora quando as meninas lançaram o fórum delas eyes wide open que elas reuniram pra um vídeo no youtube pra comentar faixa por faixa as meninas começaram a zoar da han porque os fãs estavam comentando quem que seria a inspiração por trás da lenda de bring it back e isso teve tanta força na coreia que chegou com muita força na gringa mas aqui no brasil a gente viu que não tem muita gente falando sobre essa interação vale ressaltar algumas coisas também como eu acho que todo mundo que é meio K-pop sendo meio calejado que se a gente sabe que todo final de ano início do ano novo ali a gente tem uma revelação de um novo casal tá todo mundo meio que tipo de alerta ligado pra qualquer possível indício que alguém nos dê porque tipo o final do ano e início de ano é sempre onde tem as revelações bombásticas gente, teve chen, teve jen kai teve de drag nesses últimos 2, 3 anos aí sempre tem essas coisas é sempre no final do ano que vem a bomba principal de namoro da despete e como a despete tá muito calada nesses últimos 6 meses eu acredito que qualquer coisa que venha a colocar um foguinho na palha vira um fogaréu por isso que eu acho que galera às vezes até tira um pouco de proporção as coisas porque realmente todo mundo tipo esperando aquela notícia aquele gotinha d'água pra derramar todo copo né exatamente todo mundo esperando pra saber qual vai ser o casal que a despete vai revelar esse ano então todo mundo procurando os indícios aonde encontrar quando esses indícios já foram ligados entre duas pessoas que já tiveram interações passadas ou seja, não é uma coisa totalmente infundada a gente pensar que eles já tiveram uma conexão antes que eles já se conheciam e eles possam tá travando alguma coisa agora no presente isso começou a tomar mais tração ainda outra coisa vale frisar que se caso eles estiverem juntos ou não ou quando for revelado de fato esse próximo casal que a despete possa ter aí vamos dar muita força porque a gente sabe tanto que é difícil pra esses idols quando eles são jogados assim na exatamente, é muito complicado a gente sabe que muitos idols podem perder carreiras ou então o grupo pode ser muito afetado os dois grupos né são muito afetados por essas notícias de namoro então quando vier o casal se forem os dois ou não se for qualquer outro casal que a gente realmente dê muito amor pra eles porque é muito complicado mas basicamente é isso gente o que que aconteceu que vocês começaram a perguntar muito pra gente até porque a gente já fez muito vídeo de casal nesse canal sobre temporadas de We Got Married sobre esses casais que realmente de fato foram confirmados aí na grande mídia esse não é um casal confirmado não é um casal confirmado são indícios que os coreanos tiraram pra poder suspeitar que possa existir no casal não é nada confirmado e a gente não tirou da nossa cabeça sim, então assim não é nada que a gente pessoalmente inventou nem que a gente pessoalmente esteja torcendo a favor mas se de caso for vamos dar muito apoio vamos dar muito amor e comenta aqui embaixo o que você acha você acha que é viagem dos coreanos ou você acha que os logistograms são plausíveis aí de acordo com os fundos e as filmagens ela aparecendo supostamente no set filmagem dele com a mesma roupa que ela tava roupa igual exatamente você acha que isso tem fundamento ou você acha que é só viagem mesmo da cabeça dos coreanos e que não tem nada a ver então é isso gente por favor já se inscreve nesse vídeo você sabe muito bem se você chegou até o final chegou até o final gostou do vídeo não tem como você gostar do vídeo sair e se inscrever para de amarrar a mixaria já se inscreve comenta e dá o like então é isso gente um beijo anjão